Olha como tudo mudou, isto já não é como era Algo que se deve fazer Olha como tudo mudou, isto já não é como era Algo que se deve fazer Olho pros lados, muita coisa por se resolver O mais estranho é que o governo finge nada a ver O povo está a sofrer e muitos dormem sem comer Elevam presos every day, que rei de merda são vocês Cadê esta vida, Bob? Prometeram este povo Chega de promessas, de coisas que nunca acontecem Só nos encha de esperança, cadê o governo novo? Olha só pras ruas, todas degradadas E a cidade em um minuto de chuva fica inundada A mendicidade aumenta cada dia que passa Crianças desamparadas, vivendo as situações precárias Afinal o que é que se passa? Estamos cansados desse estado, de políticos falsos Que vivem prometendo o povo, mas não mostram fatos Mudando de tática o povo já está acordado Roupa é com cuidado, mas tão mais do que afisados O estado da república não é o mesmo Do próspero futuro eu já tenho medo Algo aqui devia mudar Chega, nós estamos no limite Caçados desse ciclo, revestidos só de mitos que degrada o país Propalam em comícios, em entrega no ofício Exibindo seu cinismo com frieza e a sorrir Permetem construir um Moçambique sem diferenças E vive uma vida bela, sem o trem em denegrir É só um dream que está a léguas no rio Não sou semelha, com quem andam proferir Sou Arafatos diz, devido o voto de voto que algo mudaria E o remoto remonto com racionologia Pois a mentira é a tira, por voz e dou lotrada E a minha dona daca é discernir a vida Amigas da política que vitima a nossa pátria O povo a sofrer de chá, por vocês fingem maclares Outros Mercedes, choroquiz em priames You look like the rest O estado da república não é o mesmo Do próspero futuro eu já tenho medo Algo aqui devia mudar O estado da república não é o mesmo Do próspero futuro eu já tenho medo Algo aqui devia mudar Do estado da república não é o mesmo Do próspero futuro eu já tenho medo Algo aqui devia mudar O estado da república não é o mesmo De próspero futuro eu já tenho medo Algo aqui devia mudar